Você instalou o Minecraft e simplesmente não inicia? Ou você utilizou o mod para o Minecraft e simplesmente ele não está iniciando? Bem, eu vou te mostrar o que você deve fazer para resolver o problema. Vamos lá? E o cache do Microsoft Store. Eu vou deixar todos os comandos lá em nosso site. Segure as teclas bandeira do Windows com a letra R. Vai abrir para você o executar. Você vai colar o comando aqui e vai dar OK. WS Reset. O teu CMD vai abrir e vai fechar e vai abrir novamente aqui o Microsoft Store. Saindo da conta da Microsoft Store e entrando novamente. Você vai abrir o Microsoft Store. Você vai aqui nessa parte do teu perfil. Você vai clicar no botão sair. Ao fazer isso, você vai logar na conta novamente e verifica se resolve o problema. Sincronizando os seus dados de hora e localização. Guia de pesquisa. Digite hora. Alterar data e hora. Aqui você vai desabilitar e definir hora automaticamente e vai clicar em alterar. Certifique-se da data, mês e ano. E da hora e dos minutos atual. Alterou. Clique em alterar. Depois define o horário automaticamente. E agora você vai clicar em sincronizar agora. Utilizar o solucionador de problemas da Microsoft Store. Menu iniciar. Configurações. Atualização e segurança. Solução de problemas. Solução de problemas. Solução de problemas adicionais. Desce um pouquinho a rolagem. E procure por aplicativos da Windows Store. Executar uma solução de problemas. E aguarde o processo ser solucionado por aqui. Redefinindo o Microsoft Store. Menu iniciar. Configurações. Aplicativos. Aplicativos e recursos. E procure pela Microsoft Store. Clique. Clique em opções avançadas. Desce um pouquinho a rolagem. Clique em terminar. Redefinir. Clique em reparar. Depois você clica em restaurar. Atualizando o teu sistema. Menu iniciar. Configurações. Atualização e segurança. Windows Update. E verificar se existe algum tipo de atualização. Se tiver. Atualize. Tem dúvidas sobre algo. Use o campo de comentário desse vídeo. Para tirar sua dúvida.